Olá feiras, tudo bom com vocês? Com nós aí tá tudo bom, graças a Deus, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Vídeo novo no canal hoje, e hoje a gente aí tá com uma novidade bem bacana pra mostrar pra vocês aqui no canal do Criatório Tupete de Ouro, né? Ultimamente anda acontecendo umas coisas estranhas aqui no nosso criatório, pessoal. É galinha que bota o ovo, galinha que bota o ovo um dentro do outro, umas galinhas que entrando no choco, uns bichos estranhos aparecendo aqui no Criatório Tupete de Ouro. Agora acompanha o nosso canal, acompanha os vídeos do nosso canal que vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que a gente, que tá acontecendo aqui no Criatório, pessoal. Logo logo tem um vídeo de um bicho muito doido, muito, muito, muito doido que apareceu aqui no Criatório, pessoal. Acompanha nos próximos vídeos que vocês vão ficar espantados assim como a gente ficou também, né? Mas o vídeo de hoje aqui é pra mostrar as polonesas camursas. Tá ali a baiazinha delas, bem bonitinhas mesmo, né? Tem uma tomando água aqui, ó, ver se eu consigo pegar. O galinho tá lá, né? E o que aconteceu nessa baia, pessoal? Olhem só que coisa incrível, né? Estamos com galinhas chocas aqui nessa baia das polonesas camursas e não é só uma, não. Veja só que incrível, pessoal, o que aconteceu aqui nessa baia das polonesas camursas. Então, estamos aqui na baia das polonesas camursas, né? Tá uma camursa aqui, tá outra camursa aqui. Aqui tem umas penas, ali tem um ninho. Opa, por que tem um ninho ali? Já vou falar pra vocês. Lá tá o nosso galo, né? Nosso reprodutor aí. Polonês camursa, né? O dono do pedaço aqui, ó. Mas, como vocês bem sabem, a gente tem duas galinhas. Tem quatro galinhas aqui nessa baia. Quatro galinhas polonesas camursas, né? E sabe onde é que elas estão? Olha só aonde que elas estão. Dá pra acreditar nisso, pessoal? Dá pra acreditar nisso? As duas galinhas polonesas camursas entraram no choco. Cara, eu não acredito que aconteça essas coisas. Eu juro pra vocês que eu não acredito que aconteça essas coisas aqui no criatório, pessoal. Não é possível, né? Não é possível. Como vocês bem sabem, polonesa é raro chocar. Aqui no criatório, em todos esses anos, criando a raça, somente três vezes que aconteceu. E algumas aí tem registro aí no nosso canal. As polonesas camursas frisadas chocando, né? Mas é raro, é raro. Não é como uma sedosa que choca até vento, né? Tem um ventinho, passou debaixo dela, ela senta e choca, né? É bem assim, né? As sedosas, né, pessoal? Quem cria raça sabe que é assim. Polonesa não. Polonesa é da raça ser bem mais difícil ela chocar. Ela tem que se sentir muito confortável mesmo pra ela conseguir entrar no choco. E dessa vez entraram duas polonesas camursas no choco. Inacreditável, né? Inacreditável mesmo, pessoal. Estão aqui elas, ó. E estão bem chocas, sabe? Não tá em meia viagem, não. Estão bem chocas mesmo. Olha só. Ô, mochinha. Deixa eu mostrar o teu choco aqui pro pessoal do canal. Deixa. Deixa. Olha só. E a outra tá aqui, ó. Incrível que elas dividiram, pessoal. Elas dividiram. Elas dividiram o ninho. Não tem jeito de ter outro ninho aqui. Não adianta. Não adianta botar outro ninho. É aqui que elas gostaram. É aqui que elas ficam. A gente já tentou de todo jeito levá-las lá pra cima. É botar o lugarzinho bonitinho delas pra elas chocar. Botar os ovos. Deixar os ovos bonitinhos pra elas chocar. E nada, felas. A gente leva elas lá pra cima. Elas simplesmente ficam do lado dos ovos brabas. Brabas mesmo, querendo sair do lugarzinho que a gente preparou. E não sentam nos ovos. Mesmo sendo os ovos que a gente tinha colocado aqui. Essa galinha aqui entrou no choco primeiro. E a gente tentou levar ela lá pra cima. E não deu certo. Aí depois de alguns dias, essa aqui entrou no choco junto com ela, pessoal. Aí não teve jeito de deixar os ovos aqui que estavam galados aqui. Que eram poloneses camurça e camurça frisada. Não teve jeito de deixar no ninho. Porque provavelmente elas iam quebrar. Nesse ninho aqui apertadinho. No caso, que só cabe uma galinha. Com as duas aqui tentando chocar ao mesmo tempo, não ia dar certo. Fora isso, tem as outras duas fêmeas lá. Que nem a pau que botam nesse ninho aqui. Não botam. Elas sobem aqui em cima. Expulsam uma delas daqui. Botam o ovo e sai. A outra ali, aproveita o embalo, vem comer uma água, vem tomar uma água, vem comer uma ração. Fica do ladinho aqui esperando, pessoal, a outra botar o ovo. A outra sai. Ela senta aqui de novo. E ficam revezando dessa forma, né? Ficam revezando dessa forma. Aí a gente se obrigou a tirar os ovos, né? Se obrigou a tirar os ovos que eram de polonesa. O que a gente deixou aqui, pessoal? Uns ovinhos aqui, que não devem estar nem galados aqui. Que colocou só para deixar mesmo, para elas continuarem no choco. Né? Olha lá, ó. Deixa eu ver se tem mais algum lá. É, tem mais um aqui atrás, ó. Se não me engano, é ovo sedosa, né? A gente se obrigou a deixar ali, né? Só para ela ter alguma coisa, para elas ficarem sentadas aí em cima, né? Para não deixar ela sem nada, né? Porque dá um dó. Mas a gente teve que tirar os ovos que estavam galados. Os pintinhos até já nasceram, né? Porque elas estão mais... Essa aqui está mais de 21 dias, tá? Mais de 21 dias. Já deve estar uns 23, 24 dias aí que ela já está no choco. E essa daqui deve estar uns 15, por aí, 16 dias, né? Ela entrou depois dessa daqui. E essa daqui não para. Não sai do choco, né? Não abandonam o ninho de jeito nenhum, né? E a gente vai deixar assim. A gente não vai forçar ela a sair do choco. A gente não gosta muito de fazer isso daí, não. A gente gosta de dar banho, né? Botar numa baia aí para os galos judiar, né? Ficar fazendo monta. A gente não gosta muito, não. Deixa aí que fique assim, né? Uma hora elas saem. A sedosa também entra muito no choco. Vocês sabem, né? Que a raça sedosa entra muito no choco. E a gente também não faz nada. Deixa elas. O máximo que a gente faz é mudar de baia. Mesmo mudando de baia, elas vão lá e ficam chocas. Continuam chocas, né? Mesmo mudando de baia, elas continuam chocas no outro lugarzinho aí que a gente coloca elas, né? Mesmo assim a gente não colocar ovos. Mas forçar a tirar do choco a gente não gosta muito, né? Então a gente vai deixar assim. Vai deixar assim, né? E vamos ver. Vamos ver o que acontece. Mas olha só que bonitinhas, ó. Né? São bem chocas mesmo, pessoal. Bem chocas mesmo, olha só. Ela não é rara. Me digam para mim. Polonesa entrar no choco já é raridade. Agora duas ao mesmo tempo? Isso não é possível. Isso acontece aqui no Cretor Tapete Ouro mesmo. É coisa de doido, velhas. É coisa de doido mesmo, né? O que a gente faz quando aquelas lá botam os ovos, pessoal? A gente vem aqui nessa baia a gente vem aqui nessa baia e deve colher ovos aí umas 10 vezes por dia. Entendeu? Cada hora em hora a gente vem nessa baia e vê se tem ovos ali que aquelas duas polonesas chocou. Para não correr o... Para não ter problema de elas começarem a sentar nesses ovos que as outras botaram e dar início à incubação. dar início ao desenvolvimento do embrião. Então, 10 vezes por dia a gente vem aqui nessa baia só específico para ver elas aqui para colher os ovos porque essas ali não botam no ninho lá de baixo. Como eu expliquei. Ficam aqui do ladinho expulsam uma delas botam um ovo, saem a outra aproveita comer dá uma voltinha dela tomar uma água e volta para o ninho. É incrível mesmo. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Vamos deixar do jeito que está. Se a gente tirar elas daqui elas não vão sentar no ninho. Eu quero deixar. Quero deixar registrado dessa forma mesmo aqui não tem problema. Só não vamos deixar os ovos por causa do que elas vão acabar quebrando. Isso aí não tem jeito. Duas galinhas ali é muito pequeno espaço. É muito pequeno espaço mesmo. Essa aqui não gosta muito dessa aqui não. Porque ela estava primeiro no ninho. Volta e meia. Ela dá umas cutucadas nessa daqui e ela acaba saindo também. Depois ela volta devagarzinho senta e ela se acerta. Pessoal, mas essa aqui é a mais nervosinha. É a mais nervosinha. Essa aqui já é mais calminha. Essa aqui já é mais calminha. Vamos tentar tirá-las daqui para ver se elas tomam uma água para ver se elas comem uma raçãozinha para vocês verem. Vamos ver então se a gente consegue tirar elas daqui. Quem que vai primeiro? Vai nervosa primeiro, né? Vem aqui tomar uma água. Vem. Calma. Calma. Vai tomar uma aguinha ali, vai. E agora a gente vai tirar que é a mais calminha. Tem que ir. Calma, calma. É só para tomar uma água aí e comer uma raçãozinha. Vamos ver se elas vão tomar uma água ali, férias, ou se elas vão voltar para o ninho. Deixa eu diminuir aqui um pouco os tijolos dessa água aqui que eu acho que está muito alto. Vamos ver se elas vêm tomar uma água ali. Olha lá o ninho delas. três ovinhas ali que ficam, né? Só para elas ficarem ali um pouco, né? Só para ter alguma coisa para elas sentarem em cima não ficar chocando o vento, né? Igual a gente deixa as sedosas. Vamos ver se elas vão comer tomar uma água. uma espertada aí uma já veio tomar água a outra já foi comer a ração. As que não estão em choque elas também não estão muito muito se bicando com elas, feras. Principalmente essa dali, ó. Elas também ficam invocando com as que estão em choque ali. Você vai tomar a aguinha ali, ó. Vou comer a raçãozinha lá. Ó. Está querendo subir no ninho, ó. Você viu? Acabou de dar uma cutucada ali nela, ó. E está procurando cutucar a outra também. Olha só. Ela não é doido, né, pessoal? É muito doido, feras. As duas entrarem ao show com o mesmo tempo, né? Incrível. Aquela lá entrou primeiro depois essa daqui. Acabou influenciando a outra aí também. Mas agora, ó lá, ó. Vou pular, ó. Olha só. Essa aqui não quis nem tomar água. Não quis nem tomar água, bendita. Vou sentar no meu ninho, né? Meu ninho é meu. Eu estava aqui primeiro. Aquela ali que lute, né? Vou tomar mais uma aguinha. Olha aí, ó. Não vira para lá. Eu quero que a senhora vire para cá. Tá? Vira para cá. É. Isso. Senta assim. Como é que eu vou te filmar? Você com a... Com a cabeça virada para lá? Né? Senta bonitinho, do jeito que você estava. Nada, vai, ó. Sentar do jeitinho dela. Aí, ó. Sentou. Aí, aí sim. Virado para cá. Bem bonitinha. E agora a outra. Será que a outra vai subir lá em cima? As duas estão tomando água aqui. Vamos ver se a outra sobe lá em cima também. Mas nem estou mexendo com você, cara. Ah, pode ficar sossegadinho. Nem estou mexendo com a senhora. Vamos ver se ela vai subir lá, ó. Gente, que doideira, né? Pessoal, a gente até cogitou botar uns pintinhos embaixo delas. Mas eu acho que o risco delas machucarem os pintinhos era muito maior do que dar certo. Então, a gente resolveu não deixar ovos e nem tentar botar alguns pintinhos embaixo. Porque... Primeiro porque elas não saem daqui. Não ficam em outro lugar, né? Olha lá. A outra cutucando. Mas é uma malvada. Né? Não saem daqui. Então, não adiantaria botar os pintinhos aqui ou botar os pintinhos no outro ninho e para botar elas lá. Acabaria que... O risco delas machucarem ou até matarem os pintinhos é maior. Né? Suba, minha filha. Não, o vídeo vai ficar muito grande. Quero esperar a senhora subir lá em cima. Essa aqui é a malvadinha, ó. Ei! Tá nóis mesmo, né? Olha lá. É um sábio, Franço. Quando elas querem botar o ovo. Essa daqui ou essa aqui não tá choca, sobe aqui em cima e fica aqui enchendo o saco delas, pessoal. Até uma zarpar do ninho. E elas poder sentar ali pra botar o ovo. Né? A hora que ela bota o ovo, a outra ali aproveita, toma uma aguinha, come uma ração, sobe ali em cima e fica ali, sabe? Fazendo os barulhinhos de choco até que vem aqui do lado e... e senta do lado da outra ali, né? Uma do lado da outra. Quando... Essa daqui que acaba correndo de uma daquelas ali, né? Que elas querem botar o ovo. Ela fica um pouquinho medrosa, né? Pra sentar do lado da outra porque a outra dá umas pinicadas nela. Aí ela fica do lado achando o jeitinho, achando o jeitinho. Às vezes até espera essa daqui sair, pessoal. Pra ir tomar água e comer ração. E senta ali, né? Aí a outra vem e senta do lado e às vezes ficam de boa, né? Mas essa daqui dá umas cutucadas nela. Eu quero ver se ela vai subir ali e se vai sentar no ninho. Porque essa aqui é a boazinha, ó. Essa é a boazinha. Aquela ali é a malvadinha. Das chocas é a malvadinha. Ó, minha filha. Tô esperando a senhora subir lá em cima. Garre, voo. Suba no puleiro lá. Ó, o galo também vai querer subir porque tá ficando tardezinha já, fera-se, né? O galinho velho já subiu. Vamos ver se ela vai subir. Olha ali, ó. Olha ali. Agora vamos ver se ela vai sentar do lado ou se ela vai ficar. Se a outra vai cutucar ela. Vai, minha filha. Senta aí do ladinho que tá tudo certo. Hoje eu não deixo a outra te beliscar. Lá vai ela, ó. Lá vai ela. Eu quero a senhora virada pra cá. Nada de virar pra lá. Nem vende suas partes, hein, não. Olha lá, ó. Quer ver? Aí, viraram pra lá as duas, ó. Vou pôr pra viradinha lá, ó. A outra não beliscou. A outra não beliscou de sua vez. Quer o flash e um pouco de celular, né? E a outra ali, ó. Ah, mas vai dizer que você vai querer botar ovo essas horas, minha filha. Não é possível. Bem assim que acontece. A outra quer botar ovo. Fica incomodando uma das duas feras até uma delas sair pra ela arrumar um lugarzinho pra ela botar ovo. Aí, assim que eu quero. Uma de frente pra outra virada pra mim. Assim é bonito. Na mesma posição que você está onde é hoje. Olha, ó. Não é possível que ela vai querer botar ovo essas horas, ó. Acho que não. Tá só se empuleirando pra ir dormir mesmo, pessoal. Tá ficando... Tá ficando noitezinha, né? Tardezinha já. É a hora de elas começarem a empuleirar. Olha a outra que bonitinha, né? A malvadinha. E não bota um ovo ali. Não tem jeito. As duas que não estão em choque. A outra vai tentar pular também. Lá vai ela. Incrível, né? Pelas seis... Perto das seis horas aí... É o horário biológico delas de já se aninhar, né? Subir no puleiro. E começar a dormir. Vamos, minha filha. Lá vai. Vamos desligar o flash e ver se ela pula. Estão disputando puleiro na baia de cima aqui. Das polonesas barradas. Aí, ó. Ah, agora foi, né? Agora dá pra ligar o flash. Então, um monte de poeira, mas tudo bem. E olha aí, férias. Viu o que eu falei? Sentaram na mesma posição. Se aninharam na mesma posição. Ah, não. Ah, não vai querer botar ovo essas horas, não, né? Só quer se aninhar mesmo. Só quer se aninhar. No puleiro mesmo, né? Tá aí, então, ó. As polonesas aí. Camursa, lisa, chocas, né? Eita, calma. É o flash acaba atrapalhando um pouquinho, né? As polonesas, camursa, lisa, chocas, pessoal. Vocês viram que incrível? Não sei se vocês prestaram atenção no detalhe, né? Quando eu tirei elas, né? Na posição que elas estavam. Estão na mesma posição e cada uma no seu lugarzinho. Essa tava ali, continua ali. Essa tava aqui, continua aqui. Ela não é uma coisa incrível de ver esses detalhezinhos que acontecem, né? Podia ter virado pra lá, podia ter virado pra lateral, trocado de lugar, mas não. Elas voltam no lugarzinho que elas estavam ali e ficam, né? Admirado dela não bicar, essa aqui hoje, né? Geralmente ela dá umas bicadinhas. Hoje não aceitou de boa, né? Acho que o flash um pouquinho acaba inibindo aí, né? É... De ela ficar tão braba assim com a outra ali que... Quer dividir o ninho com ela, né? Mas muito bonitinho mesmo, né? Ô... Malvadinha. Malvadinha, né? E você é boazinha, né? Digo, eu sou boazinha, não bico ninguém, né? Só quero o meu cantinho no meu ninho aqui e pronto. Muito bonita, as feras. Olha só. E agora todo mundo vai dormir, né? Porque já é hora e eu também. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar um vídeo aí de 50 minutos. Então é isso aí, feras, né? Curtiram aí? Gostaram da novidade? É incrível mesmo o que a natureza dos animais faz, né? Uma raça que como a polonesa que é extremamente raro chocar, né? Pode ocorrer, pode ocorrer sim, né? Mas não é um fato assim que seja... É... Direto, né? Igual as sedosas, né? É bem esporádico. Acontece esporadicamente aí. É bem mais raro mesmo, né? Agora, duas ao mesmo tempo, na mesma baia, uma do ladinho da outra, aí é raridade mesmo. Não tem como não admitir que é extremamente raro. Essas doideiras só acontecem aqui no nosso criatório, pessoal. Só acontece aqui, né? E a gente gosta. E a gente gosta porque tem algo diferente pra mostrar pra vocês, né? Essas novidades aí bacanas, hein? Como aconteceu hoje aqui, ó. Né? Das duas aqui entrarem em um choco ao mesmo tempo, né? É legal que a gente passa aí umas coisas diferentes aí. O pessoal que gosta aí do criatório de Tampete de Ouro. E hoje foi muito diferente mesmo, né? Muito diferente mesmo. Então, feras, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Novidade bacana no nosso criatório. Duas galinhas aí, polonesas aí, com a Mursaliza, que entraram no choco ao mesmo tempo. O que vai dar isso aqui? Não sei. Não sei. Eu acho que logo elas largam do choco, né? Porque não é possível que seja igual sedosa. Sedosa ali dá 21, 25, 30 dias elas permanecem no ninho se a gente não mexe com elas. É incrível mesmo. Elas vão no choco por muito, 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 muito tempo mesmo, né? Essa ali é da raça e chocar. Já as polonesas não, né? Então, vamos ver como que elas vão se comportar e que dia que elas vão sair do choco, né? E vamos acompanhando. Vamos ver o que que dá, né? Como eu falei, não vamos colocar, deixar ovos ali galados para elas. E não vamos botar pintinho. Não vale a pena esse risco de botar a vida dos pintinhos em risco para a gente querer fazer uma coisa diferente. Não vale a pena a gente correr esse risco. Vamos deixar do jeito que está. Deixar elas no choco aqui, sem os ovos ali. Nem vi se esses ovos ali estão galados ou não. A gente só botou ali esporadicamente. Botou ali e deixou. Mas uma hora eu vou dar uma olhada se esses ovos ali estão em chocos ou não. Se tiver chocos, a gente vai tirar. Se tiver galados, aliás, a gente vai tirar e vai botar uns que não estão galados aí. Só para mantê-las no choco ali por um tempinho. Depois a gente tira ali e vamos ver se elas saem do choco, né? Beleza, feras? Então é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.